e antes disso eu recomendo também antes de você chegar no level 20 vai aqui no workshop e todos os equipamentos e coloca filtro deixa eu passar o capacete filtro cadê bem no finalzinho é familiar e que eu acho que é essa tradução mais meia boqueta aí vai aparecer o que o capacete não aparece mas aqui tem o armadura que esse aqui é muito bom espírito manto e manto espiritual uma coisa assim no máximo ele dá 30 por cento de experiência mais de bota tem esse aqui é o ancestral kilt de espada tem esse bônus tefe mas é que você precisa de esse boneco que você tem que pagar né então é bem difícil você conseguir todos existem você é sete do ovo do xamã né tem um monstro que você tem que matar então esse é um dos próprios tem que matar bastante pra você fazer o set pra familiar tá e tem esse aqui esse aqui que é o bright vai o que também você precisa desse boneco então ó pra você conseguir esse boneco é impossível já já vou falando pra vocês você tem que gastar pra comprar o baú do ovo do xamã entendeu então vale a pena você pelo menos comprar uns dois ou três baús né do ovo do xamã pra você destravar as familiares né mas ao invés disso eu acho melhor vocês focarem no que te se você for gastar dinheiro foca no no baú do do caça ao monstro tá então o que que você pode fazer gratuitamente esse aqui o espírito mesmo você consegue fazer gratuitamente porque esses itens aqui são mais fácil de você conseguir né no no matando o ovo do xamã então esse aqui é fácil esse aqui também se você matar você consegue também esse aqui também você consegue de boa mas os itens que parece que precisa do boneco dessa boneca aqui meu esquece você tem que botar dinheiro para você conseguir ter o set completo né se você quiser saber vai aqui em vez de colocar esse filtro você pode ir aqui no evento equipamento de evento e procura pelo voodoo xamã então esse é o set que a armadura o pé o capacete só esse aqui ó esse é de boneco então pera deixa eu mostrar pra vocês a armadura dá pra fazer matando o voodoo são os itens até que fácil esse aqui também dá pra fazer matando o voodoo né então o voodoo xamã então dá pra fazer até que tranquilamente a máscara não dá porque essa boneca aqui é difícil eu não sei qual que é o nome em português então essa boneca é muito difícil você conseguir tem que botar dinheiro bright vial também tem boneco é difícil bonice tefe tem boneco é difícil então o que que você consegue fazer é pelo menos esses dois que também já dá já melhoram muita coisa experimento e essa strong cute tá e de acessório você tem que fazer esse aqui mystic box esse aqui é muito fácil você fazer então já faz dois desse então esses são itens que você consegue no minério pedra e madeira né então eu já fiz dois desse se você chega no level 60 você faz o terceiro então você faz três desse que já dá ó no nível máximo ele dá o que? 25% né de velocidade de treinamento e de infantaria então caixa mística aqui é muito boa tá aí deixa eu mostrar pra vocês a diferença na hora de forjar o pacto ó vou fazer o pacto vou pro 1b ó o 1b que você tem que focar no pacto 1b pra tentar pegar o aquífero tá que é onde tem o aquífero ou aquíris tá então foca sempre no 1b quando você for fazer deixa eu colocar eu tô com meu set em normal né pra fazer 4 pactos ele vai levar 5 horas e 21 minutos tá 5 horas e 21 minutos guarda esse número aí eu vou colocar o set de familiar que eu já forjei aqui eu vou colocar o caixa mítica que é fácil você fazer outra caixa mítica armadura armadura que é espirito metal e esse aqui cadê cadê? ah eu não fiz ah eu não consegui fazer o o sapato porque me faltou item do ovo do xamã então eu só tenho esses três itens né de familiar tá? aí eu vou aqui pacto ó era 5 horas e 21 minutos ele reduziu pra 4 horas e 18 minutos então melhora alguma coisa então façam esses itens né antes do level 20 tá então eu vou fazer aqui os pactos tá então eu tenho que esperar 4 horas mas vou dar uma acelerada pra mostrar pra vocês tá? 1 2 3 deixa eu usar esse aqui aí 2 minutos pra finalizar eu mostro o que que acontece tá? aí quando você não tiver usando familiar o que que você faz? aí você coloca o set de de comida você coloca research porque flauta lunar ele aumenta na produção de comida né? deixa eu colocar ó construção vocês podem ver que ó eu consumo 184 mas eu produto só 108 de comida tá? 108 mil de comida grava esse número aí eu vou colocar o set de pesquisa que vai me dar flauta lunar que me dá bastante de bônus de comida produção de comida tá? aí fiz aqui um capacete que me dá mais comida que esse Wondrous Food e eu coloquei aqui o Calvary Mail que também dá 15% a mais de comida então a produção de 108 mil vai para 148 mil viu? 40 mil a mais de produção então reduz muito o consumo né? aumenta a produção então reduz assim muito o quanto fica de negativo então essa é uma recomendação que eu faço pra vocês se você não tiver jogando coloca assim armadura que aumenta a produção de comida pra também não fica tão aqui no negativo de comida tá? então essa é uma outra dica que eu dou o que mais? nossa acho que eu vou até cortar o vídeo só focado em familiar tá? mas deixa eu finalizar aqui o pacto aqui deixa acelerar vai na verdade eu não acelero mas só tô acelerando por conta desse vídeo aqui mais 14 segundinhos vamos pacto vamos pacto ó esse ginásio né acho que é ginásio né nome em português ó eu não consigo treinar porque eu não tenho nenhum familiar desbloqueado desbloqueado não tenho nenhum pacto desbloqueado né? eu só vou conseguir agora bora caramba cadê? instrucção pera um pouco pera um pouco pera um pouco ó um segundo pronto eu já tenho quatro pactos ó aqui ainda não tenho nenhum familiares porque eu ainda não distravi nenhum familiar né? então vamos lá vamos abrir os pactos então sabe esses pactos que eu gerei aqui? ó vou gerar de novo ó 5 horas e 21 então o que que você faz? que nem eu mostrei pra vocês vai aqui coloca o item de familiar o set de familiar armadura pronto vai aqui pacto né? quatro horas já reduziu uma hora quase então meu facilita muito tá? aí ele já tá gerando mais outros quatro pactos o que gerou aqui esses quatro pactos você abre aqui no monster hold né? que vai aparecer essa ponto de exclamação né? você vai aqui eu vou abrir o pacto usar aí vamos ver aqui que ele desbloqueou eu ganhei um gnomo nossa ganhei só um gnomo entendeu? é randômico entendeu? toda vez que ele gera um pacto entendeu? aí você vai fazendo isso né? você vai gerando o pacto 1b né? diversas vezes vai fazendo vai fazendo vai fazendo vai fazendo vai fazendo até aparecer o aquífero né? aí vamos supor que apareceu o aquífero você vai ter que treinar ele até subir de level né? isso você faz através desse aqui ginásio treinar né? aí você coloca ele pra upar se você colocar ele sozinho pra treinar sozinho ele vai dar 28 de experiência você quer ter mais experiência você coloca herói todos os heróis que você tem ou você pode selecionar manualmente eu quero colocar esse 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 né? mas já que só tem só esse familiar cara acho que eu vou dar mais uma acelerada aqui no pra destravar o aquífero vou usar esse aqui de uma hora esse aqui outro vamos esperar mais um minuto vamos ver se a gente tem sorte em destravar o aquífero foca no aquífero tá? e outra destravou aqui também os upgrades de familiares aqui ó então tenta você fazer esse up principalmente esse experiência de ginásio tá? tenta deixar esse aqui pro level 10 e depois tenta destravar o pacto número 2 tá? então isso você deixa assim pro futuramente tá? se você atingir o level castelo 21 vai destravar esse aqui familiar battle que é você usar o familiar pra batalha mas você só consegue usar ainda não chega esse nesse nível mas pelo que o pessoal comentou você tem que ter o familiar no level ancião que também nossa é é outra coisa que ainda preciso fazer num outro vídeo tá? eu faço isso mas pro futuro mas o que que eu falo? foca no aquífero tá? não tenta fazer outra coisa não familiar não é assim tão tão útil só tirando aquífero o resto eu acho que é inútil ó foca assim de pesquisa o que que você tem que focar? é caça monstro tá? você foca no caça monstro depois você foca em economia e depois você foca em militar né? e depois que você faz que é impossível você conseguir masterizar todos os três eu no na minha conta principal ainda não consegui fazer isso tá? aí o que mais? deixa eu aqui fazer mais um upgrade bom destravi aqui mais um pacto vamos ver se a gente tem se aparece o o aquífero vamos ver vamos ver vamos ver beast master aquífero e ah caraca não apareceu o aquífero que bó cara será que eu dou mais uma acelerada aqui? nossa eu tô gastando animal eu tô sem recurso eu tô sem recurso? por que eu não consigo fazer mais? ah eu tô sem anima caraca eu tô sem anima acho que só amanhã eu consigo ter mais animas nossa na minha conta principal eu tô sobrando de anima né? ah fiz besteira ó pra você gerar pacto também é bom você colocar o set de de familiares esqueci de falar isso que também reduz tempo mas fiz outra besteira tá? deixa acelerar vai dane-se eu nem uso isso aqui é a minha conta principal dane-se vou gastar gira mais dois pacto vamos lá aquífero aquífero ah que bó bom não deu eu tava querendo aquífero mas é assim é tudo randômico não tem jeito tá? então não deu eu não consigo mais upar mais aqui fazer mais pacto porque tá me faltando animas então se eu dormir assim no dia seguinte acho que vai gerar mais animas pra me deixar mais animado nada a ver nada a ver vamos acelerar cara tá deixa eu focar aqui no ginásio aí vocês devem estar se perguntando como você faz pra treinar o familiar vamos treinar tá? então deixa eu colocar aqui o set do 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 familiar ah mas eu tenho que fazer isso todas as vezes um por um é você tem que fazer isso mas tem um jeito de você usar o set automático tipo por exemplo aqui e aparecer familiar aí você clica e coloca todo o set de pra familiar ou pra infantaria cavalaria né você consegue fazer isso que é uma pesquisa chamada quick swap né na academia e você precisa ter castelo 22 com a academia no level 22 que é o esse quick swap ele tá onde? deixa eu mostrar pra vocês na minha conta principal eu ainda não consegui alcançar mas eu já vou até essa semana eu vou destravar ele né ele tá aqui no upgrade military né ele tá aqui ó você tem que fazer tudo isso aqui de upgrade até level 3 destravar isso aqui e tem esse aqui o quick swap né então pra você poder mudar rápido então é outra coisa que vai demorar quase uma semana uma ou duas semanas só você focada nisso aí então fica ligado que tem isso aí tá nossa que mais que eu ia falar de familiar deixa eu dar uma acelerada aqui vai deixa eu colocar aqui set pra construção viu como é rápido né então é bom ah gente eu tenho que matar monstro também meu deus cara cara tem algum monstro aqui level 1 perto eu não tô tão forte opa esse aqui é hell rider deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver qual que é o set dele ahn pra matar ele hell 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 deixa eu pesquisar aqui é o trapaceiro é mal esse aqui consequentemente perseguidora e black pro esse é o set pra você mas os heróis combinação de heróis pra você matar aquele lá é lógico eu vou colocar o set de caça ao monstro que esse aqui armadura de sagitário e esse aqui pra quem não quiser gastar dinheiro Mas quem quiser focar naquele baú do caça ao monstro, vai ajudar bastante, tá? Aí vocês vão falar qual que é o baú, deixa eu mostrar aí enquanto ele tá indo. É esse aqui, pera um pouco. Nossa, deixa eu acelerar 3 minutos. Bom, já fiz aqui, eu vou colocar aqui o Anima, produção de Animas mais rápido. Opa! Eu vou dar uma acelerada aqui, vai. Um de... 3 minutos. Um de... Ah, eu usei à toa. Bosta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ir matando aqui o monstro. Nossa, é bem dinâmico, gente, bem dinâmico. Cadê o monstro que tá aqui? Opa, já? Beleza! Vou fazer aqui mais um. Aí vocês devem estar se perguntando. E esse aqui? Esse aqui é o altar. Altar você só desbloqueia quando você tiver prisão no level 17. Né? Mas pra você fazer prisão, você tem que comprar esse aqui, né? Que também precisa de 10 mil de gema, entendeu? Então, é... Pra você fazer essas duas construções aqui, Esse battle hall, que aumenta a quantidade de tropa pra fazer rally, Você precisa de gema. E esse aqui prisão também. Aí você upa esse aqui até level 17, aí você destrava o altar, tá? Na minha conta principal ainda não fiz, porque eu tô focando em outras coisas, né? Então, fica ligado. Nossa, já tá... Já tá bem tarde, gente. Preciso dormir, porque amanhã tem que trabalhar. Deixa eu usar aqui. Cadê o monstro? Cadê o monstro? Bom, já fiz aqui mais uma construção. Mais uma aqui de Anima. Então vai melhorar bastante aqui a produção de Animas. Eu já foco também nos familiares. Será que dá pra fazer mais um papo aqui? Nossa, não dá. Preciso de quanto, gente? Preciso de 10k de Anima, meu. Acho que tem Anima sobrando. Tem Anima sobrando. Deixa eu colocar aqui. Ó, tem um Anima aqui. É, não tenho muito. É, não dá não. Acho que eu vou gastar, mas quer saber? Ah, eu não posso. Só posso gastar 40 mil. Curucus! Cadê, 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 cadê? Vamos lá. Vamos matar, vamos matar. Pronto! Então já ocupamos tudo aqui. Aí vamos focar mais aqui, mais um. Duas horas. Desbloqueei aqui os presentinhos. Eu preciso dormir, gente. Agora tem que acordar cedo e trabalhar. Começar mais uma semana. Bom, vamos fazer o seguinte Vamos treinar os familiares Então Eu coloquei aqui o set de familiar Então se tiver o Voodoo Xamã Mano, foca nele E tenta pegar o máximo de recursos Do Voodoo Xamã Deixa eu matar esse aqui Bom, ele está indo Aí nós vamos treinar os familiares Que é essa construção Então, treinar Aí eu vou colocar nesse aqui Nesse dragãozinho aqui Aí eu vou colocar os heróis Deixa eu ver quantos heróis tem Eu tenho 20 heróis Mas já que eu tenho Vou fazer o seguinte Vou colocar 10 em um e 10 em outro Então eu vou ter dois familiares sendo treinados em paralelo Então um Vou colocar esse aqui Terran Spike Deixa eu coloco aqui os heróis 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Confirmar Então De um ele já vai pular para 8 horas Então Temos aqui um familiar Você tem que colocar heróis Para você poder potencializar Por exemplo Vou colocar mais um Por que eu coloquei esse Terran Spike? Porque esse Terran Spike Deixa eu colocar a habilidade dele O que ele me dá? Ele me dá comida Eu preciso de bastante comida Aí tem outras coisas também Quando você usar ele para ataque Tá mais Isso aqui Tá bem longe Esquece isso aqui Então Vou colocar ele Porque ele tem essa habilidade de comida E eu preciso de bastante comida Então Eu vou evoluir ele Aí tem outros dois Vamos ver o que ele tem de bom Ele tem Produção de ouro É interessante E outro Ele tem Supply Então Sabe quando você Manda recurso Para o pessoal Lá da Da sua guilda Ele dá 5% A mais de velocidade Para você fazer entrega Eu achei inútil isso aqui Então Eu não vou focar nesse familiar Então Eu vou focar nesse Nesse aqui No gnomo Que ele vai me dar 5% A mais De produção de ouro Então Vamos focar nele aqui No gnomo Então Sem nada O gnomo Ele ganha 28 de experiência Né Mas eu coloquei aqui Os heróis Automático Que tem uns 10 heróis Que sobraram Então Vou colocar automático 10 heróis De 28 Ele pula para 47 E tem Vem do nível 2 Né Ele já pula para o nível 7 Então meu É um mega upgrade Né Então eu vou confirmar Então eu tenho aqui Os dois familiares Sendo treinados Se você colocar Só um ginásio Ele só vai treinar Um familiar Né Eu coloquei Dois ginásios Para que possa treinar Dois familiares Entendeu Então É uma coisa que Vale a pena você fazer Dois ginásios Se você tivesse feito Um dessa torre aqui Você só ia pegar O que? Dois pactos Né No leve que eu estou agora Ó Você pode ver aqui Ó No leve que eu estou agora Por torre eu ganho Dois pactos Como eu fiz Duas torres Eu vou ganhar Quatro pactos Né Mas conforme você vai subindo De leve Você começa a ganhar Três cada Torre Quatro Ó No leve 25 Nove Então se é duas Você vai ganhar Dezoito pactos Então vai acelerar muito Você destravar Aqui os pactos Ou esses cards Ou esses familiares Aqui para você Evoluir Né Então Esses aqui É café com leite Não precisa focar Você tem que Você tem que Focar Em destravar O Aquiífero Aquiíris Na habilidade Refresh Que dá os STA E faz você evoluir Bastante Os seus heróis Na minha conta Principal Eu estou Com aquifero No level 42 E está demorando Muito gente Mas eu acredito Que se chegar No level 45 50 Vai melhorar Muito assim Desenvolvimento Dos heróis E é isso Que eu estou Focado Então Eu acho que Já expliquei Bastante A partir De familiar Nesse vídeo Tá Aí no próximo vídeo Assim quando Eu ter mais Pactos Aqui sobrando Eu comento Com vocês Ou quando Eu tiver Quase assim Para Feito assim Boas construções E quase pulando Para Castelo 21 Também Eu já Também Falo para vocês Então Eu acho que Por esse vídeo Já deu Qualquer coisa Eu faço Uma live Acho que Daqui Em vez de Eu mostrar Minha conta Secundária Talvez Eu já Pulei Para Conta Principal Que eu Ainda Aí eu Mostro Bem detalhado A partir Dos familiares Então Eu não sei Qualquer coisa Vocês comentem Se vocês Querem Que eu Continue A conta Secundária Ou se Eu começo Mostrar Mais A minha Conta Principal Porque Daqui Assim Para Castelo 23 É pouca Coisa Não Muda Muita Coisa Entendeu Tá Então É isso Gente Espero Que vocês Gostem Da Gameplay Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu